No sentido de convocar o torcedor do Vasco, para que ele compareça ao seu Januário, é um jogo de manhã, gostaria de ver muitas famílias aqui, eles saberem que primeiro que vem para um jogo com absoluta segurança, tranquilidade. Primeiro, a importância da presença do torcedor é fundamental dentro dos nossos objetivos. E o que quero mais colocar é que, na verdade, como a gente demonstrou, provou, nós todas as providências que nós tomamos relativas à segurança do jogo, principalmente em termos de prevenção, e também em termos de repressão, o que eu peço é que, na verdade, o torcedor que aqui compareça, e ele pode vir, ele não aceite provocações, que não reaja às provocações, para que a gente tenha realmente um jogo em que o time de futebol, ele seja beneficiado com isso. A gente precisa que o... Tenho falado que a gente tem aqui um objetivo definido, claro, no sentido de que nós, não importa, outras coisas são complementos, mas ganhar, é fundamental ganhar em casa, ganhar em São Januário. São Januário tem que ser... o local que o Vasco, com certeza, ele entra com vantagem para jogar contra qualquer adversário. isso é que tem que ser... tem que se transformar, e esse é o pedido que eu venho fazer, que apesar de tudo, apesar de a gente saber que se fazem... provocações são feitas, no sentido de desestabilizar o futebol, no pretexto, sob o pretexto de que nós estamos numa... no período eleitoral, o que não é verdadeiro, não é? que nós não estamos em período eleitoral, mas, sob esse pretexto, aí... vocês terem uma ideia, e todos terem uma ideia, se apresentam no Vasco, hoje, e a mídia dá... dá como atenção... dá como... dá atenção a isso, candidatos. O processo eleitoral do Vasco, ele não é... ele não é com candidato à presidência, candidato... são chapas que concorrem numa eleição, que depois vão elecer o presidente. E hoje aparece como candidato um que é moço de recado de... daqueles que passaram por aqui no Vasco e fizeram... arrasaram, arrasaram com o Vasco. Ele é um moço de recado desses aí, que tem essa pretensão. Só para citar um caso, não quero citar diversos casos, de onde saiu na imprensa que aquele atleta que passou aqui, o André, disse que tinha que comprar remédio e comprar meião. Então, foi isso que eles transformaram o Vasco nessa... em passar essas vergonhas sucessivas. Então, esse é um... esse é esse moço de recado, um deles. O outro... é um... é um... é um ex-empregado... que... faz reclamação trabalhista contra o Vasco... e... ainda há pouco... questão de dois meses atrás... recebeu quase 400 mil reais do Vasco... e foram pagos por essa administração. E o outro candidato... que se diz candidato, que aparece... nem a família vota nele. Então... a gente... esse é o quadro que eu... eu, sinceramente, eu... eu... mas esses... esses... ditos candidatos... fazem esse... provocam esse tumulto... como se... só tem um objetivo. Só. Absolutamente só tem um. Tem dois. É desestabilizar... o futebol. Tem outro. E nós... e nós, então, temos que... usar o contraveneno. É blindar o futebol... e quem faz isso... e quem pode fazer isso... é o torcedor. O torcedor. Não o torcedor... financiado... não o torcedor... torcedor pago... que venha pra... que não vem pra torcer... vem pra... dizendo que está fazendo protesto... e, na verdade, está indo contra o time de futebol. então... esse hoje... é o meu apelo... pro comparecimento... do torcedor vascaíno... que não... aceite esse tipo de provocação... pode vir com a maior... tranquilidade... tudo aqui... todas as medidas são tomadas... em... em termos da segurança... do torcedor aqui comparecer... e eu quero ver mais um jogo aqui no... no Vasco... que eu quero ver... principalmente... muita criança... muita... muita família presente... e... apoiando o time... na verdade era isso... que eu queria... fazer e... pedir e solicitar e... ao torcedor... que é... uma convocação... nesse sentido... e reafirmar que ele... pode... e deve vir... absolutamente... tranquilo... porque aqui... ele tem... toda... a segurança... para... uma partida de futebol... e que está... e que tem sido... sobejamente... demonstrada... inclusive... nos últimos... nos últimos julgamentos... que nós tivemos no tribunal... em que se provou que o Vasco... faz toda a prevenção... que o Vasco tem toda... para... tomar todas as medidas... necessárias... para que... haja tranquilidade... em uma partida de futebol... é isso... e... estou aberto aí... para qualquer pergunta... queira me fazer... Bom dia, presidente... o senhor está falando... desse clima eleitoral... queria fazer uma pergunta... ao senhor... eu sei que o período eleitoral... ainda não começou... mas no fim do ano passado... o senhor disse que seria candidato... a essa eleição... o senhor vai ser mesmo candidato? eu sou o presidente... eu sou o presidente... vamos ver se aparece... o melhor do que eu... o senhor ainda pensa em ser candidato? vamos ver se aparece... o melhor do que eu... o que eu acho pouco provável... isso aí te responde... mas por que o senhor... no ano passado... disse que seria candidato... e hoje o senhor... não confirma mais isso? eu disse o que? eu disse daí... mas por que agora... o senhor não confirma mais? eu sou o candidato não... eu sou o presidente... e é uma coisa absolutamente natural... eu não preciso... não preciso fazer campanha... é natural... é absolutamente natural... eu não preciso fazer campanha... eu não preciso me lançar... eu sou o presidente... eu já disse... eu estou dizendo... agora... eu... ninguém... eu só... eu... já disse... e vou repetir... isso... N vezes... eu só fico no Vasco... se o Vasco precisar de mim... se o Vasco não precisar de mim... eu não fico no Vasco... e... e... por enquanto... pelo que eu estou vendo... o Vasco precisa de mim... e muito... então... isso responde mais ou menos... a tua pergunta... uma outra questão... é sobre o jogo contra o Flamengo... está marcado... São Januário... São Januário... há dúvida... alguma possibilidade de ser no Maracanã? não... São Januário... São Januário... o Vasco... jogará... todas as suas partidas... com mando de campo... em São Januário... Bom dia, presidente... é... ainda... do... do... do quadro eleitoral... qual é a tendência de data para a eleição? o senhor já trabalhou isso? não... não tem que trabalhar... isso é estatutário... está lá... isso... ela é... ela... quando... pelo estatuto do Vasco... quando o senhor chega em... final de julho... final de julho... as... a junta... chamada junta eleitoral... que é... constituída dos quatro presidentes de poderes... se reúnem... e elaboram... a lista dos sócios aptos a votar... e... a partir daí... aí é marcada a eleição... eleição... normalmente... deve ser no mês de novembro... e ela é marcada... é escolhida... um dia... e é marcada... é o mês de novembro... é... deixa eu perguntar para o senhor a respeito do... da comissão técnica... o senhor confirma a saída do Trevisan... do preparador físico do Vasco... a gente... viu essa informação... mas... eu li isso aí... não sei... eu li... li... sinceramente eu li... mas eu... eu não demiti... e ele não me pediu demissão... então... eu... também li isso... mas... aqui... aqui... só saem aqueles que... que pedem para sair... ou que são demitidos... então... não tem essas duas hipóteses... e eu não recebi esse pedido... nem... nem... demiti... então... para mim... absolutamente normal... sobre o Bruno Paulista... na última entrevista... o senhor disse que estava caminhando... a situação melhorou... o Bruno Paulista está... absolutamente acertado... agora é só um problema... o que está tendo é um problema de documentação... e... e não tem... como... como ele... é um jogador... que estava... vinculado ao Sporting... então... o... mas ele é um jogador... que na verdade... ele é do Bahia... então... ele do Sporting... ele retornou ao Bahia... e o Bahia... já assinou um termo de empréstimo com o Vasco... agora... só que... essa... essa documentação... não... ainda não foi regularizada... acredito que... não vai estar... até o... até o final do mês... está tudo certo... só um minutinho... Presidente... o senhor convoca essa coletiva... para... chamar seu torcedor... para o jogo de amanhã... garante segurança... num estádio que passou por episódios de violência na arquibancada... em três jogos... que me vem à memória... Fluminense... Corinthians... Havaí... alguma medida nova de segurança... que garanta a integridade dessas famílias... dessas crianças... que o senhor quer ver na arquibancada? Passou? Você... verificou isso? Eu vi... estava aqui... Você viu tudo? Tudo não... mas vi alguma coisa... Teve algum... algum... algum incidente grave? Vi briga... vi pessoas saindo... com sangue... desmaiadas... Aonde você viu desmaiada? Eu... gostaria disso... de saber que... meu conhecimento não saiu... não chegou nenhuma desmaiada... Aonde você viu desmaiada? No jogo contra Fluminense... Aonde? Saindo do... em São Januário... aqui dentro de São Januário... Dentro de São Januário... mas que parte de São Januário? Presidente... a minha pergunta... é se vai ter alguma medida nova de segurança... você está falando alguma coisa... que na verdade... teve... teve isso... então eu tenho que responder a você... isso foi assunto para o tribunal... o Vasco foi absolvido... mostrando que efetivamente... todas as medidas foram tomadas... então... o fato de você ter... dizer que teve... as medidas são tomadas... agora... você não pode evitar... e eu estou fazendo uma conclamação... e fiz uma conclamação... a primeira conclamação... é no sentido... de que o torcedor... que é que venha... não aceite a provocação... que não venha... a ter um tipo de briga desse... a briga que aconteceu... briga em... em... estádio de futebol... é um negócio... normal... mas não é briga... briga no sentido de que... que causar... de... as vias de fato... você discutir... você faz... isso é coisa normal... no jogo de futebol... desde que eu me entendo por gente... isso é normal... agora... querer transformar... algo... como se tivesse aqui... uma coisa grave... eu vejo... normalmente... acontecer... em outros locais... aí sim... você vê desmaiado... você vê... a agressão... agora... dizer que aqui teve... que você viu... na arquibancada... desmaiado... eu não vi... eu vi... saindo de maca... desmaiado... mas... de maca... vi... de maca... vi... presidente... que jogo... contra o Fluminense... eu estava aqui e vi... mas... presidente... a minha pergunta... mas isso é o de maca... desculpa... você tem que me dizer... eu vi uma senhora... saindo de maca... desmaiada... não vi ferida... não vi ensanguentada... mas vi essa senhora... saindo... essa senhora estava na torcida... e vi essa senhora... saindo de maca... desmaiada... mas não deve ter sido por briga... ela pode sair de maca... desmaiada... porque pode ter se sentido mal... foi depois de um episódio... de briga... ah... pode ter se sentido mal... etc... mas você viu... não... não houve nenhum registro policial... aqui tem G-Crim... aqui... não é para a gente também... querer dar uma dimensão... agora... eu não estou dizendo... que estão tomadas... outras providências... todas as providências... o Vasco toma... todas as providências... que tem que tomar... em relação... à prevenção... e... a repressão... agora... às vezes... você vê... um... numa repressão... um exagero... da polícia militar... que... em vez de... 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 de conter... exagera... e aí pode acontecer... de se ter um visual... de que houve... não... não houve... é... eu já vi muita coisa... já vi muita coisa... mas aqui não aconteceu nada disso... e nem vai acontecer... mas... só para a gente... a pergunta original... na verdade... as medidas de segurança... que serem tomadas... são as mesmas... que já foram tomadas... as medidas de segurança... são sempre tomadas... são... tomadas rigorosamente... as medidas... que têm que ser tomadas... aqui... todas as medidas... são tomadas... e... é provado... que todas as medidas... são tomadas... você acha que se não tivesse... tomado medidas de segurança... como tem que ser tomadas... e tido feito... você vai para... e ser apresentado... num... no julgamento do tribunal... e o tribunal... absorve... não... claro que condena... então... é que todas as medidas... são tomadas... agora... determinados fatos... é... são... imprevisíveis... diga... presidente... Vasco e Flamengo... vai ser realizado em São Januário? isso vai ser... eu não tenho que repetir... isso 500 vezes... Vasco, Flamengo e São Januário... com certeza... essa questão da segurança... em relação ao clássico... como é que vai ser... vai ter um esquema especial... por se tratar do Flamengo... como é que vai ser isso? é... o problema de segurança... o Vasco dá a segurança... agora... a outra segurança... que ele tem que fazer... é a polícia... não o Vasco... o Vasco... tem... o Vasco... só para ter uma ideia... o Vasco tem... Stuart... num número maior... do que tem no Maracanã... daqui a pouco... eu vou ter... vou caminhar... para ter mais gente... na segurança... do que torcedor... mas... toda a segurança é feita... em todos os sentidos... agora... é solicitado... agora... às vezes... uma questão de segurança tem... o que... o grande problema... que pode acontecer... quando acontece... uma coisa dessa... é o problema da repressão... e a repressão... às vezes... às vezes não... da última vez que eu vi... a repressão por parte da PM... foi absolutamente exagerada... exagerada... então... foi além do que deveria... às vezes... isso é o que acontece... tranquilo... São Januário... é absolutamente tranquilo... tranquilo... Presidente... falando das eleições... nas últimas eleições... a votação só aconteceu... aqui em São Januário... há possibilidade... de você abrir outros... locais de votação? não... isso não existe... isso é histórico... o Vasco só tem um local de votação... não pode ter... não pode ter diversos locais de votação... só tem um local de votação... outra situação... é... a Guerreiros do Almirante... que é uma das torcidas... que são mais tradicionais... hoje em dia no Vasco... ela ficou... dois jogos sem frequentar São Januário... por conta de... possíveis ameaças... nas palavras dela... é... do clube... ou por seguranças do clube... e agora vai voltar... é... a Guerreiros conversou com o Vasco... você... teve alguma participação disso... Vem cá... engraçado... você me faz essa pergunta... eu por exemplo... li uma nota do Guerreiro do Almirante... você não leu? li todas... ah... leu agora? não... estou retornando... então... que ameaça parte do clube? então... na primeira nota... eles disseram que sofreram ameaças... na última... não... na última... eles se retificaram... justamente... ah... se retificaram... que nunca tinham recebido... eu... por parte do clube... nunca teve... nunca teve ameaça... nem a Guerreiros do Almirante... nem a ninguém... pô... só faltava essa... a gente ter que fazer ameaça... aqui tem uma coisa... não vamos confundir... não vamos confundir... o torcedor de arquibancada... tudo bem... ele tem... todo o direito dele aqui... etc... faz lá os seus protestos... que tem que fazer... etc... o... o sócio do Vasco... estatutariamente... estatutariamente... na social do Vasco... ele não tem... ele não pode e não tem o direito de xingar a diretoria... de xingar a presidente... isso é... está no estatuto... só isso... não tem esse direito... é diferente... na arquibancada... outra coisa... o sócio do Vasco... não tem esse direito... então... por isso que... o tratamento... no... com o sócio do Vasco... em relação a esse tipo de coisa... é diferente do tratamento da arquibancada... aqui... esse negócio que se coloca... aqui não tem nada disso... não tem nada de... de ameaça... de coisa nenhuma... tem... pelo contrário... a gente... em relação a social... a gente tomou medidas... quais são as medidas... só entram na social sócios... infelizmente antes... entravam outros... que... originaram... alguns problemas que teve na social... só isso... e que eu acredito que não terá mais nenhum... falando de futebol agora... a janela de transferência está aberta... e o Vasco tem garotos que... interessam muito aos clubes... estrangeiros... e até... clubes do Brasil mesmo... é... você já recebeu alguma proposta... por garotos como... Douglas... Mateus... nada nenhuma... e o Vasco está em busca de mais algum nome... nessa janela? eu... a situação não está... não está em busca de algum nome... é... é uma questão da situação... não adianta... eu aqui colocar que eu vou... que eu estou atrás deste... ou daquele jogador... não... se a gente tiver oportunidade... repito... se a gente tiver oportunidade... e tiver necessidade... efetivamente... numa posição carente... e tiver a oportunidade... nada impede... mas... não... não tem assim... objetivo nenhum direto... presidente... o clássico com o Fluminense foi no sábado... à noite... e esse com o Flamengo vai ser no sábado... às quatro da tarde... então deveria ser no domingo... dia de clássico... Doutor... quem marca... quem marca esse negócio... em princípio é a CBF... em princípio... e depois... entra... por força de contrato... entra a televisão... e a televisão... escolhe os jogos... que ela quer... então ela escolhe os jogos... de acordo com o horário... é sábado... é... é domingo... às quatro... é domingo às seis... é... é um jogo para segunda-feira... mas isso... isso não é escolhido... nem tem interferência... de ninguém... só tem interferência... direta... é da televisão... que é a que... que paga... e que... tem o direito de escolher... tem o direito de escolher... contratualmente... o senhor gosta desse leque... de opções... de dias e horários? se eu gosto... não queira me botar contra isso... eu... claro que eu não gosto... quem é que gosta? você é o primeiro que não deve gostar... que aí você é obrigado a trabalhar... em horários alternados... em outras coisas... e etc... ninguém gosta... mas é o... a grande verdade é que você... você tem... tem um contrato... eu não canso de repetir... o contrato... a televisão... a televisão... ela... direta... e indiretamente... ela é a maior patrocinadora... dos clubes... ela é a maior patrocinadora... dos clubes... agora... tem que pagar o preço... quer dizer... o clube tem que pagar o preço... isso... isso é... isso é o... se você for... se você for falar... for me perguntar... diretamente... eu que... que sempre achei que fazer uma tabela... pra mim nunca foi uma coisa... muito complicada... sempre foi uma coisa... mais simples... mas... você por exemplo... pra fazer uma tabela... agora... como essa... você tem que ter... marcar jogo no sábado... jogo no domingo... jogo na segunda-feira... aí já começa a ser complicado... fazer com antecedência... antecedência... mas... pra isso... a CBF... ela usa um critério que ela... ela só divulga de 10 em 10 rodadas... e aí é o que ela está fazendo... Maracanã... o que o senhor está sentindo nesse momento... com esse monte de notícias... eu estou... eu estou sentindo na verdade... que... que cada vez mais... eles estão caminhando... pra um... pra... pro fechamento do Maracanã... do jeito que... porque... resolveu o problema do Maracanã... num problema de... na crise... que o país atravessa... está sendo difícil... porque... aquilo ali... na verdade... ou municipal... ou estadual... os governos... tinham que se... mobilizar... no sentido deles assumirem... assumirem... que... que... aquilo ali... é um... é um patrimônio... não é patrimônio... de A... de B... de C... não... isso aqui... é um patrimônio... do povo... e o Maracanã... aí começa aquela história... que o Maracanã... fulano quer o Maracanã... Beltrano quer o Maracanã... eu já deixei uma posição clara do Vasco... eu acho que o Maracanã não pode ser de ninguém... pode ser... tem o direito de ser utilizado por todos... é igualdade de condições... só isso... é igualdade de condições... mas para isso... precisa ter... o governo... quer passar para uma... para uma empresa... tudo bem... faz uma... uma licitação de alguém que queira... se o governo não quer assumir... não tem condições de assumir... faz uma licitação com uma empresa... que a primeira condição... nesse de tal empresa... para participar... tem que saber que... o Maracanã... pode ser... utilizado... em igualdade de condições... pelos quatro grandes clubes... traduzindo em miúdos... é o seguinte... tem um clube lá que... vai jogar... e paga para jogar no Maracanã... duzentos mil... trezentos mil... por um jogo... o outro quer jogar... tem que ser nas mesmas condições... o que não pode é... um... vai jogar... e precisa... e paga... duzentos... trezentos... e o outro vai jogar... paga quinhentos... ou não paga nada... ou paga mais... ou paga menos... não... isso é igual... tem que ser igual... autorização é igual... então... mas está caminhando... do jeito... da maneira como eles estão colocando... está caminhando... do jeito que... no final... vai acabar fechando o Maracanã... ok... adeus...